Fala rapaziada, beleza? Essa noite eu acabei de ter um sonho, um sonho de várias realizações que eu tinha, que eu tava realizando várias coisas que eu sonhava pequeno, né? Só que eu descobri uma coisa, que não adianta eu ficar deitado na cama e só sonhar, eu tenho que acordar, correr atrás pra realizar. Então bota o capacete que lá vem chuva de brita. Notícia de última hora, Davi Brito, campeão do BBB, envia mensagem inspiradora aos fãs, após sonho revelador. Em um momento emocionante e inspirador, Davi Brito, o vencedor da última edição do Big Brother Brasil, compartilhou uma mensagem poderosa com seus fãs. Após um sonho marcante em que viu todos os seus objetivos sendo realizados, Davi decidiu transmitir essa experiência para motivar seus seguidores. Davi revelou que no sonho ele estava vivendo suas maiores conquistas, e que isso lhe trouxe uma sensação profunda de realização e propósito. Ele aproveitou a oportunidade para encorajar todos a nunca desistirem de seus sonhos, por mais desafiadores que pareçam. Acreditem em vocês mesmos, trabalhem duro e mantenham a fé. Cada passo nos aproxima dos nossos sonhos, afirmou Davi em sua mensagem. O campeão do BBB destacou a importância da persistência e da determinação, lembrando a todos que os obstáculos são apenas parte do caminho para o sucesso. Ele incentivou seus fãs a usarem suas paixões como combustível para seguir em frente e não deixarem que as dificuldades os façam desistir. Música Música